Caralho Busch tá aqui doido me achou não trava não cabrunco filha da meu irmão como é que esse jogo faz isso comigo toda aqui Ah vai tomar no c** Perk, silenciador ou não Tem como assim, o Sandman? É, tem a parada que aumenta o dano de arma silenciada Aumenta o dano no caso né Meu amigo não tinha nada ali velho Não craxa não Jô Puta que pariu, filha de uma p**a meu irmão Três meses pra fazer uma flexão, flexão normal Pra fazer uma, eu demorei três meses Fazendo todo dia, mas que que eu fazia? Fala de joelho, pô Ei, brincadeira, aí fica difícil né Fala de joelho é f*** Vamos ver quem vai mais rápido Caralho, o peso tá se movimentando sozinho mano, olha lá Ó Tá vendo aí? Rapaz Rapaz Rapaz, ele tá sozinho mesmo, véi Eu pensei que tinha um cara aqui que tava invisível mané Rapaz Caralho Ó o calvo Rapaz, eu tô falando que o calvo é f*** véi Quando eu falo que o calvo é f***, ninguém acredita Vê aí ó O que o calvo faz? Ei, não para não ó ó ó ó É amigo Pergunta o nome dele, Felipe Caralho Caralho Ele vai errar tudo, maluco Caralho 72 Pô, aí sim amigo Caralho Pc desligou sozinho mano Ué, não, eu esbarrei o pé do lado do Pc, o que que cê desligou? Meu amigo, eu tava longe, pô, moroto Ó, caiu Ele veio aqui e caiu, véi Eita porra, que pancada amigo Calma aí filho Capita, desgraçado onde ele tá, véi, pra me matar? Caralho Não Rapaz, que bicho filho de uma p***, meu irmão Vou ficar preso aqui, véi Puta que pariu Morri, 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 morri não, morri não, morri não Caralho, tá descarregada a arma, cabrinho Puta que pariu Filha da puta, tem um cabelo aqui, meu irmão Caralho, vai tomar no cu, cair que nem um boneco de pano Vou morrer Não morre não, velho Mata essa porra Tome, caralho Não me bate não Peste Porra, quase que eu fui, velho Caralho, o lendário vai me explodir, velho Se ele me desse uma porrada mais maciça ali, velho Ah, jogo, não acredito que você bugou o corpo do cara lendário que eu matei Ah, não tá aqui Aí é foda, velho Eu mato o cara pra ganhar uma porra de uma chave de roda, velho Vai tomar no cu, meu irmão Porra Tchau, tchau Tchau, tchau